E aí lá em 2017, eu comecei a pensar sobre, putz, acho que eu consigo falar sobre isso aqui no YouTube. Não sei como eu vou ganhar dinheiro nisso aqui, não vou fazer ideia, mas eu acho que eu posso descobrir ao longo do caminho. E aí eu comecei a escrever os roteiros, comecei a acordar cedo, 5 da manhã, porque no livro do Milagre da Manhã, ele fala de 5 da manhã, né? E aí depois eu vi um vídeo, acho que foi do Nigro até que ele soltou, por que eu acordo 5 da manhã? É, ele é cá. Ele é cá, então, e tem tempo. E aí eu falei, beleza, o Nigro tá acordando às 5 da manhã? Eu vou acordar 4 e meia, velho, porque eu tenho que correr atrás da diferença, esse cara tá muito à frente. Meu Deus! E aí eu comecei a acordar 4 e meia da manhã, dormindo às 10, todo dia, seguindo essa rotina, cara. Larguei a faculdade, basicamente, o tempo era, vou acordar 4 e meia da manhã, vou fazer exercício, vou tomar café da manhã, tomar banho, depois eu vou começar a ler, depois de ler algum livro pra aumentar o capital cultural, eu vou começar a estudar, e aí com o estudo que eu fizer, eu vou planejar uma linha editorial pra produzir o roteiro dos vídeos que eu vou fazer, gravar o vídeo, depois de gravar eu vou editar, depois eu vou subir o SEO, e aí eu vou postar o vídeo. E aí eu vou fazer isso duas vezes na semana, dois vídeos por semana, mas todo dia. E aí durante uns 8 meses da minha vida, basicamente, onde eu larguei a faculdade, até o canal começar a dar algum dinheiro relevante, eu não saí com os amigos, eu não bebi, eu não fiz, basicamente que a maior parte de pessoas na minha idade tava fazendo na época, porque eu sabia que eu tinha dois anos pra parada acontecer. Então, quando você larga a faculdade, você tem um período de tempo que você pode se dar o luxo de ficar fora, até você poder voltar e reativar a matrícula, caso contrário, você perde o acesso àquela matrícula. E no caso do EFJ, são dois anos. E aí, durante esse período, eu fiquei pensando, cara, eu não posso me dar o luxo de não aproveitar todo o tempo possível que eu tenho, simplesmente porque eu não sei quanto tempo vai levar. Eu tenho a crença absoluta de que vai dar certo, porque eu sei que eu vou continuar tentando durante o tempo que for necessário. Só não pode ser mais que dois anos. Por isso, eu não poderia chegar em casa, ficar assistindo Netflix e falar, pô, cara, vou ter uma vida de equilíbrio e agora trabalhar um pouquinho, depois eu vou lá fazer um exercício e aí eu vou ficar assistindo duas horas de Netflix e aí depois eu vou, sei lá. Cara, porque eu acho que é o seguinte, quando você não conquistou nada na vida, você não precisa de equilíbrio, você precisa de trabalho. Você pode se dar o luxo de equilíbrio quando você já tem resultado. E aí sim, você vai lá para a praia, toma uma pina colada, coloca no Instagram, hashtag contato com a natureza, good vibes, tá ligado? Você não tem nada na vida, irmão, você trabalha, porque o tempo não está a teu favor, velho. Você tem que dar tudo de si para você conseguir ter resultado agora e conseguir aproveitar a sua vida enquanto você é jovem para isso. Então, no meu caso, era dois anos, assumi essa rotina frenética. E aí depois de uns sete, oito meses, basicamente, foi quando eu comecei a pagar a minha mãe, a já ganhar uma quantidade de dinheiro um pouquinho maior do que ela estava me pagando e saber que, beleza, agora eu não preciso mais ter preocupação de que ela está me subsidiando e que eu estou com peso na consciência em saber que eu estou forçando os meus privilégios e agora eu posso, pelo menos, tocar por mim. Caramba, então aí você ficou ali com essa meta. Você lembra quanto foi o primeiro mês que você recebeu, quanto você recebeu? Lembro. Cara, eu acho que foi uns 60 dólares, irmão. 60 dólares, uma fortuna, pô. Uma fortuna, né? Hoje em dia está quase 16 milhões de reais na cotação atual. É verdade. Naquela época eu já falei, me aposentei, não preciso mais fazer. E, no caso, esses 60 dólares eu não pude nem sacar, porque você tem um limite de 100 dólares para sacar no YouTube, né? E aí eu tive que esperar o próximo mês. E aí no próximo mês, se eu não me engano, já vieram uns 400. E aí no outro mês já vieram uns 1.000 dólares e pouco. Só que eu não fiquei dependendo só de Google AdSense para conseguir monetizar o canal. Eu estava fazendo uma coisa com associados Amazon. Então eu colocava no link da descrição livros que, durante o vídeo, eu mencionava que eu tinha lido e que eu achava da hora. E aí eu falava, galera, se quiser apoiar o canal aqui, me ajudar, pô, eu deixei os links aqui, eu vou ganhar uns 10% de comissão. Então, se quiser me ajudar, para você não vai fazer diferença nenhuma se eu pagar a mesma coisa. Mas eu vou ficar muito feliz. Então, se você puder, compra aqui embaixo. Falava na cara de pau mesmo. E a galera comprava, velho. Então, acabei ganhando renda em relação a associados Amazon, Google AdSense. Me afiliei também aos produtos da Hotmart para poder implementar renda. Então, depois de uns 7, 8 meses, foi quando eu já atingi o marco de ganhar uns 10 mil reais por mês. Só que cresceu muito rápido depois disso também. Eu fiquei pouco tempo nesses 10 mil reais. No outro mês, já foram 15, aí depois uns 25, enfim. Aí não parou de subir. Aí deslanchou, né?